Recado do telespectador, DDD3399111443, hein, Chutelão? Olá, Nico, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Nico, manda um abraço pros meus filhos, Beckenbauer, ó! Franz Beckenbauer, aquele jogador. Não, Beckenbauer é jogador de futebol, sabia não? Jogava, amigo do Zagalo, Franz Beckenbauer, nosso que é o filho dela. Laura e Leonardo, e pros meus netos, Cauã, Yasmin, Emanuele e Estela. E um abraço para o maridão Toninho. Alô, Toninho, tamo junto? Sou Marlene dos Santos do Mundo 2. Marlene, beijo pra vocês todos aí, viu? Próxima! Espia. Boa tarde, Nico, sou eu de novo. Gisele de Patinga, tudo de bom pra você, nosso chocolate preferido. Olha a minha paixão aí, Nico, o bread. Bread é homenagear? Bread e Pete. Bonito, igual ele também, né? Olha. Aí sim, hein? É o que? É Pitbull? Mestiço. Sei que tá falando. Ô, Gisele, um beijo pra você. E pro bread. Esse bread cachorro, não aquele outro lá. Boa tarde, Nico. Olha nós aí. As comemorações já começam na ida para o trabalho dentro do ônibus. Aí sim, hein? Ó, amigo oculto, dentro do busão. Já fizemos as nossas revelações do Amigo Secreto. Fizemos a festa no ônibus com as amigas. Somos todas de Patinga. Maísa, Andresa, Carla dos Anjos, Dora, Edinha e Lucineia. Amo vocês, minhas amigas. Nico, desejo a você e toda a equipe um feliz Natal. E o ano novo com muita paz, amor e alegria. Balança, BG. Andresa, balança a turma do busão aqui. Põe meu nome aí, viu? O ano que vem eu vou participar desse Amigo Oculto com vocês aí. Amigo Secreto que chama. Próxima. Você tirou quem no Amigo Secreto? O Amigo Secreto que é tão secreto que eu nem sei se tem. Boa tarde, Nico. Gosto muito do Balan Geral na hora do almoço. Você nota um milhão. Estou aqui no Democrata trabalhando. Manda um alô pra galera da Pantera. Sou o Georgino, Georgino que é pau pra toda obra. Mil e uma utilidades. Vai ali, ajusta aqui, aperta ali, mexe na energia aqui, pinta a colar, corta um pedaço de madeira aqui. Esse é Pantera 100%. Esse é fera. Gente nossa. Tamo junto. Próxima. Determinação acrescida de disciplina e trabalho árduo. São as razões do seu sucesso. Determinação. Determinação acrescida de disciplina e trabalho árduo. São as razões do seu sucesso. Esse cara tá tão esquisito que nem palma agora ele bate mais, né? É, disse, tá protestando agora. Vê se eu preciso de palma dele. Quer ver? Vamos ler de novo. Sem ele. Determinação acrescida de disciplina e trabalho árduo. São as razões do seu sucesso. Parabéns, Nico. Obrigado, Túlio. Eu li umas quatro vezes e o Túlio. Que esse trem ficou bonito, viu, menino? Próxima. Boa tarde, Nico. Deus te abençoe, Nico. Final de ano está chegando e estarei juntinho com esse programa. O Balanço Geral Melhor do Brasil. O BG tem o apresentador mais carismático do Brasil. Que é nota mil. Viu? Feliz Natal pra todos nós, Rogério Silva do Grande do Queijo. Rogério, beijo pra todos vocês e obrigado pelo carinho, garoto. Próxima. Rogério tá sempre com a gente aqui. Boa tarde, Nico. Ronaldão na área. Aí, Ronaldo. Me abandona não, hein? Estou aqui mais uma vez grudando no BG. Felicidade e sucesso pra você sempre. Tamo junto. Não me abandone, Ronaldo. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou ligado no seu programa. Manda um abraço pra Dona Isaura e para o Enzo. Sou o Roberto de Teoflotone. Um Feliz Natal pra você. Minha mãe gosta muito de te assistir. A Dona Isaura é sua mamãe, será? Será que é a Dona Isaura? Deve ser, né? Ô, Dona Isaura. Beijo pra senhora. Que Deus te abençoe. Um bom serviço. Obrigado, Roberto. Tamo junto, Roberto. Viva a Teoflotone. E aí? Tchau.